Funerária Central. Há mais de 30 anos, especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central. Carinho e respeito em primeiro lugar. Estudos mostram que jovens entre 11 e 18 anos são os mais vulneráveis à dependência química. Por isso, o Ministério da Cidadania lançou a campanha nacional de prevenção ao uso de drogas, direcionada a jovens de 14 a 18 anos. A campanha esclarece sobre os males causados pelo uso de entorpecentes, além de conscientizá-los sobre as melhores escolhas para o seu futuro. O Brasil está em uma situação muito grave. É o maior consumidor de crack do mundo, é o segundo maior de cocaína, tem uma fronteira enorme aberta e tem milhões de dependentes da maconha. Então é uma situação gravíssima, fora as drogas lícitas, que tem 30 milhões de pessoas que são dependentes das drogas lícitas. Iniciativas que parecem simples, mas que geram grandes resultados. Uma conversa informal cheia de acolhimento e amor que aproxima cada vez mais o jovem da escola e da família, afastando assim da tentação das drogas. Para participar do FIES, o candidato precisa ter feito ao menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ter conseguido 450 pontos na prova e não ter zerado a prova de redação. Existem duas modalidades de FIES, uma delas é voltada a pessoas com renda familiar bruta de até 3 salários mínimos e o financiamento é feito a juros zero. A outra modalidade, o PFIES, o candidato deve comprovar a renda familiar bruta de 3 a 5 salários mínimos. Nesse caso, as condições de financiamento são definidas pela instituição de ensino e pelo banco. A aparência, o sabor e a textura são de carne, mas esse hambúrguer é feito à base de vegetais. Foram três anos de pesquisa e muito investimento em tecnologia para encontrar a fórmula certa, que leva batata, soja e fibra de jaca, além de outros ingredientes que a empresa mantém em segredo. Nada de origem animal. A gente encontrou um blend de batatas, dois tipos de batatas, mas que passam por um pré-preparo até chegar, até conseguir imitar de fato o tecido. A gente tem beterraba e a gente tem uma fibra vegetal também, super preparada anteriormente para poder chegar na réplica dos tecidos. Mais ou menos 30 milhões de brasileiros se definem como vegetarianos, segundo uma pesquisa do Ibope. Bom, eu inclusive faço parte dessa estatística, já não como carne há 18 anos. Os motivos são questões ligadas aos animais, ao meio ambiente, mas o gosto da carne mesmo eu acho bom, acho saboroso. Bom, comer esse aqui tem o gosto, mas é feito só de planta, vou experimentar. Parecido. Eu não lembro muito, assim, do gosto, da textura da carne, mas do que eu lembro parece bastante. Tem um gostinho meio defumado, assim, bem gostoso. E quem quer cortar ou reduzir o consumo de alimentos de origem animal, agora já tem um substituto para o ovo. É este pó feito a partir de proteína e amido de ervilha, linhaça triturada e fermentos químicos. Não dá para fazer um omelete ou um ovo frito, mas o produto pode ser usado em bolos, panquecas e tortas.